Seguir os passos de Jesus É como caminhar na luz Em meio à escuridão do mundo Sem medo de perder o rumo Seguir os passos de Jesus É como caminhar na luz Em meio à escuridão do mundo Sem medo de perder o rumo Pois Jesus é a luz A palavra que vida produz Sou criança, sou sim Mas já brilha esta luz em mim Também aprendi que Lâmpada para os meus pés Tua palavra é Luz para os meus caminhos Lâmpada para os meus pés Tua palavra é Luz para os meus caminhos Seguir os passos de Jesus É como caminhar na luz Em meio à escuridão do mundo Sem medo de perder o rumo Seguir os passos de Jesus É como caminhar na luz Em meio à escuridão do mundo Sem medo de perder o rumo Pois Jesus é a luz Pois Jesus é a luz A palavra que vida produz A luz Sou criança, sou sim Mas já brilha esta luz em mim Também aprendi que Lâmpada para os meus pés Tua palavra é Luz para os meus caminhos Lâmpada para os meus pés Tua palavra é Luz para os meus caminhos Tua palavra é Luz para os meus pés Tua palavra é Luz para os meus pés Obrigado.